Vice-chefe bancada CNRT, patrocínio Fernandes dos Dres, ratou a declaração ne e recinto o Parlamento Nacional quinta-feira ne. Patrocínio rateten, Partido Democrático, o Partido Kuntumos, contribui ralo traição ba coligação fom, nebe lidera roci CNRT. Razão bancada CNRT considera partido ruane ralo traição, tamba a fomento continua queda sopede, nebe retira roci coligação. Mas que Partido Kuntumos, que contribui a traição ba CNRT, mais be considera ne no dar política no educação ba geração fom, se ira. Politicamente, conjuntura fom, tamba a dinâmica política, o botesaneloto, tamba sema contribui, sema contribui para depois, la principal maioria parlamentar é próprio partido ruane ralo traição ba coligação, tamba a dinâmica política, o próprio partido ruane ralo traição, mas depois da prensa, nebe ser a tua argumenta falha de ralo na prensa, não sabe, mas pronto, ainda nem na política, ainda nem na educação ba geração fom, ainda nem na princípio, o partido será, e de belharé, nega. Nebe, ba CNRT, né, pronto, e a qualquer tempo, a qualquer momento, nebe, CNRT, né, princípio, magne, lei, constituição, lei, xernebe, ato orienta lalau que está no União, la beliria dala na atual violação, ainda nem na prensa, se enertene, no princípio, autodefende. Vice-presidente do Parlamento Nacional, Luiz Roberto, discordou a declaração bancada CNRT. Moebe, Luiz Roberto Hateten, partido Kuntosai-Russi-Kuligação, ato viabiliza o oitavo governo, rodeacou o impasse político, não cumpre nem mandato ucum, tootinam, Lima. Situação política, né, acontece atual, né, kataklininha, hun, ia, filhafal, ia, partido Kuntosai, maka, sai, filhafal, ia, ematraisão, ida, o traidor, ida, ba, iha, be, Kuligasau, nebe, momento, neba, lidera, husi, sua silência, senhor, senana, Guzmão, ah, no, ingida, né, ladun, relevante, ba, iha, política, neba, agora, não acontece. Tamba, ita, até, né, katak, iha, nasão Timor-Leste, né, adapta sistema democrático, nasão democrático, kaufiar, katak, partidos, inerte, iha, eneba, hatena, klian, liu, konababe, lei, regras, nasão democrática, né, lauma, kanser, nebe, sire, hatena, muito bem, nebe, kaufiar, katak, iha, liberdade, iha, partido, politico, tu, tu, para, belatu, hili, dalam, nebe, maka, diak, bah, partido, dide, kine, futuru, la, iha, lei, idane, mamma, perbiaya, neba, katak, dihan, fo, presaun, o, kesi, partido, idade, para, tu, limitan ini, diri, tu, de liberdade, nela, iha, tambah, dena, ma, quantu, iri, informasional, yang katak, senerte, dihan, ba, ame, kata, da, ame, partido, kuntem, saif, da, fali, kuh, mba, idane, idane, ame, partido, kuntem, mos, lakon, kornho, idane. Nune emos, presidente partido democrático, Mariano Asanami Sabinu Hateten, pedela os contribui, ba, traição, ba, coligação, fong, mai, be, coligação, fong, ma, clapriense, onare, kesitos, maioria parlamentar. A unen, leafone, lamere, seida. Haotu, dihan, deit, katak, ba, inan, amansira, po, utoma, compreende, katak, partido democrático, ne, sempre, firme, reninia, coligação. Husi, kedan, 2001, até, 2007, coligação, kikwan, laos, coligação, mas, alianza, kikwan, idane, san, e oposição. Ame, hamoto, kuskuti, kualia, kornhova, saída, maka, importante. Ien, ba, ame, hallo. To, 2007, 2007, maioin, alianza, maioria parlamentar, neve, maka, pede, rasik, de momento, ne, lidera, e, i, halaran, e, PSD, ASDT, CNRT, e, partido, kik, balu, aumenta, ikus. Ame, mantento, e, 2012. E, 2012, pronto, partido, ASDT, PSD, la, kontea, e, moço, frente, mudança, pronto, PD, frente, mudança, o, CNRT, partido, doutor, halobluku. Ame, la, o, to, o, i, e, 2016, 2015, haro, remodelação, 2016, i, haduni, katak, hanu, in, hussi, CNRT, den, bluku, la, i, hana, PD, SAI, e, ministro, Sira, barra, nes, n, independente. Mas, afirmação, no dar tempo, na, secretário-geral, la, odian, katak, la, coligação, mantento, 2017. Tamba, programa, orçamento, ne, apresenta, programam, ne, apresenta, batina, limpa. Ame, fodeit, ba, ma, bote, karela, sanan, guzman, tam, no dar, presidente, a, empenian, a, mi, fodeit, kata, pronto, ita, latuirona, requisitos, la, i, la, apriensena, requisitos, entao, tamba, PD, barro, princípu, princípu, kata, ato, ha, koto, impasse, ato, normaliza a economia, ato, normaliza a comunicação política, a, normaliza a relação, instituição democrática, cira, e, ato, assegura na fatem, passo, estabilidade, garante, po, unirakmate, ne, ut, mak, razão, princípu, a, mi, buka, coligasão, ma, ve, e, depois, coligasão, quando, atu, na, requisitos, cidadané, a, mi, halona, conferência, antes, liderança, halona, conferência, em maio, tamba, ame, atu, caer na fatem, princípu, katab, ha, koutu, impasse, normaliza a economia, normaliza a comunicação política, e, mo, atu, garante na fatem, estabilidade, pronto, a, cara, kola, koi, e, atli, tan, tan, boa, tru, an, bem, moso, maca, idem, maca, covid-19, impacto, mos, em, maca, pronto, ame, contribui, hanessam, pediba, estado, pediba, estado, né, catá, pediba, defende, sassan, nebem, maca, programa, hanu, insira, nebem, atu, salvaguarda, estado, ame, pedi, quando a, sor, presidenta, república, apresenta, dun, grande, inclusão, e, ho, hanu, in, de, katak, pronto, rototo, hamuto, prato, la, auto, o, a, 2023, então, pronto, e, ame, foi, apoio, na, fátim, programam, la, avói. Coligação, fong, nebem, composto, husi, partido, nen, forma, ihaloron, ruanulures, in, rua, fulan, fevereiro, tinane, no, lidera, husi, partido, se, en, erite, mai, be, coligação, nen, axobu, tija, iha, tempo, nebem, partido, conto, hopede, apoio, vale, bancada, mayoria, parlamentar, fretilin, PLP, ho, cunto, ihaloron, sanulures, insia, fulan, mayu, iha, parlamento, hodihili, presidente, parlamento, fong, aniceto, guterres, lopes, nebem, mai, husi, bancada, fretilin, ekipa, cobertura, GMN.